Primeiro, dois ou três? Eu quero um pra mim! Eu quero um pra mim! Fica tolando essa faca! Peraí 365 dias pra cantar parabéns? Não, eu quero um pra mim! Ela tá ligando pra ela! É, individual! Parabéns a você! Essa data querida! Muitos anos querida! Parabéns a você! Essa data querida! Muitos anos querida! Muitos anos querida! É, é, é! É, é, é! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! A, e, um, pra mim! Paga a grandeza! Paga, 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 paga! Êêêê! Tem muitas outras de fora! É! Apagamos, né? É hora é hora! Com quem será também? Já que sou! Agora é para a criança Para a criança Parabéns para você Nesta pata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você Nesta pata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muito obrigada Acende de novo Eu acendo Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Aperta no dedo É legal apagar Foi feito para isso Olha o aparelho Esse é o primeiro O que importa Vem filho Vem filho Isso é muito bom Isso é muito bom Não deixe ela Vem Eu deixei pratinho aqui do lado Pratinho engrafado Eu tirei, tirei, tirei Cortou? O que é 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 Não, ou é um ou é o outro. Os dois, não tem pratinho para os dois. Onde acende a luz dali, né? Atrás de você. Deixa eu acender. Olha, pode ter um. Já pode ter o segundo, o terceiro, o quarto. Você que é bobo. Essa marca não está brincando. Só a marca. Não, é ele. Não, não. É a Luiló que tem. Acabou eu. Guarda a mão. É um beijo. Vamos cortar, vamos cortar agora. Ah, para a mamãe também. Vamos comer agora, vamos embora. Agora vocês vão comer. Agora vocês querem o que? O de cada? Ou come um pedaço de um depois de outro, né? Agora está liberado. Está liberado? Vamos liberar. Quebrar o ar. Vamos quebrar o ar. Vamos quebrar o ar. Vamos quebrar o ar. Vamos quebrar o ar. Vai pegar o ar. Está morando? É, tá aí você não tem que cortar assim. Vocês mandam. Vou passar, vou passar. Vai pegar o ar. Vai pegar o ar. Vai pegar o ar. Vamos pegar o ar. Dá tchau Dá tchau, Lê